Penevenuto, boa tarde. Obrigado por vir para a coletiva. A gente começa com a pergunta do Aloysio Lima, da Rádio Assunção. Penevenuto, você esperava viver esse excelente momento no Fortaleza, tanto no individual como no coletivo? Esse momento chega a te surpreender? Boa tarde. Cara, sinceramente, eu venho trabalhando muito para poder ter um momento bom. E eu não me surpreendo com esse momento que eu estou vivendo, não, porque eu sei o quanto eu trabalho, sei a minha dedicação a cada dia de treinamento e fico feliz, né, por estar vivendo um excelente momento na mesa do Fortaleza. Espero que dure por muito tempo esse bom momento que estou vivendo. O Everaldo Baiman, da Rádio Cidade, pergunta o seguinte. O pensamento de vocês, jogadores e comissão técnica, Penevenuto, para essa reta final de turno, terminar entre os quatro primeiros e somar o máximo possível de pontos para dar uma tranquilidade maior no segundo turno? Cara, acho que nosso primeiro objetivo é se distanciar o suficiente lá daquela zona perigosa. E batendo esse primeiro objetivo, a gente vai passo a passo. E lá na frente, lá, a gente vê o que a gente vai estar lutando no campeonato. A ideia é cedo para dizer se a gente vai disputar uma balada Libertadores ou um sul-americano. Acho que está muito cedo ainda. A próxima pergunta é do Jorge Telmo, tarde de tricolor e a voz da Fiel. Penevenuto, o que esperar desse jogo contra o Santos, já que eles vêm de uma vitória na Libertadores da América? Ah, esperar um jogo difícil. A equipe do Santos muito bem qualificada, se gostam da posse de bola. Como a gente também gosta de ficar com a bola, acho que vai ser um jogo decidido nos detalhes. Quem errar menos, acredito que irá vencer o jogo. O Breno Rebouças, do Povo, pergunta o seguinte. Penevenuto, em semanas abertas como essa, o que o Voivoda consegue trabalhar mais com vocês, já que quando tem jogo no meio de semana, ele sempre diz que a prioridade é para a recuperação dos atletas? Cara, ele gosta muito de passar vídeos. Quando não tem tempo de treinar, ele passa muitos vídeos. Mas quando tem a semana cheia assim, procura da intensidade nos trabalhos, procura corrigir os erros que a gente vem cometendo nos jogos, que é o normal, tem como ser perfeito em todos os jogos. E a intensidade que ele tem de cobrar a gente. Isso que vem fazendo o diferencial também. O Eze Rodrigues, da Rádio Pitaguari, pergunta o seguinte. Benevenuto, o jogo contra o Santos vai registrar um confronto entre dois técnicos que gostam que seus times estejam propondo o jogo. Quais pontos serão fundamentais, entre os detalhes, neste confronto para o Fortaleza ganhar? É, como eu falei, acho que vai ser quem errar menos. Falei, os dois times gostam de ficar com a bola, tanto o Santos como a gente. Acho que errar menos vai levar os três pontos. Para a gente finalizar, pergunta do Elenilson Dantas, do Blog do Leão. Benevenuto, você marcou o gol na última partida, Tinga também já fez alguns. O Voivoda dá alguma orientação para a ofensividade dos três jagueiros? Ou isso acontece naturalmente por características individuais? Cara, nesse quesito tem que dar mérito para o Gaston, que é o auxiliar, que é um cara que sufoca muita gente nos treinamentos de bola parada. Ele vem cobrando muita gente para fazer, quando tiver a bola parada, e com convicção que a gente vai encostar na bola, que vai fazer o gol. E no treino mesmo, no treino, eu acabei fazendo o gol. Ele vibra como se fosse jogo. E no jogo lá que eu fiz o gol, ele ficou muito feliz. Eu até procurei ele na hora do gol. Falei Gaston, só que eu não consegui achar ele. Todo mundo fechou o bolo. Aí olhei para o arquibancar e vi o Nahuel. Até apontei para o Nahuel, que é um cara que também fica em cima da gente, nesse quesito de bola parada. É isso. Muito obrigado, Bene. Obrigado. 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 Obrigado.